Oi gente, aqui é a Lari e esse aqui é mais um unboxing da Nerd ao Cubo aqui no canal Fora da Caixa. Bom gente, se vocês gostam de unboxing, gostam do tema fantasia, gostam aqui do canal Fora da Caixa e também amam o Nerd ao Cubo que nem eu, deixem um like que me ajuda muito e se inscrevam aqui no canal pra não perder nada do que acontece por aqui. E aproveita se já se inscreveu também, ativa o sininho pra receber todas as notificações porque o YouTube tá sacaneando. Além disso gente, quem me segue lá no Instagram, que é arroba Fora da Caixa Lari, comentar na minha foto mais recente, vindo ao YouTube, eu entro no perfil, dou uma stalkeada e deixo muitos likes por lá. A Nerd ao Cubo deste mês foi com o tema fantasia, que é um tema que eu amo demais inclusive gostaria que a vida real fosse um pouco mais fantástica por isso que a gente mergulha tanto aí nesses contos, nesses livros que são muito mais legais do que a vida real, né? Mas vamos voltar pra vida real, que pelo menos tem coisa boa por aqui. Abrindo a caixa, já vemos aqui o link pra gente virar a caixa depois do avesso e ficar super maravilhosa. Tá sendo muito legal isso da Nerd ao Cubo, que é a única caixa que faz isso. Então além de todos os itens que tem dentro, tem uma caixa super decorativa que cada vez vem diferente. É maravilhoso pra quem tem bastante coisa pra guardar, que nem eu. Começando então com o primeiro item, que é a revistinha da Nerd ao Cubo a Spoiler Nerd ao Cubo, que eu já estou vendo aqui lindamente que temos 20 anos de Harry Potter escrito aqui em cima, então aprovado desde já. Além disso, temos lugares fantásticos criados pelo cinema, fantasia. Tá bacana, tá bacana, gente. Dragões, né? Olá! Olá! As fotinhos, né, de que colocou o hashtag Nerd ao Cubo. Eles selecionam as mais legais e colocam na revista pra gente poder se encontrar de vez em quando. Eu já me encontrei aqui, foi bem legal. E várias reportagens super legais, como livros, séries e jogos que eles indicam com o tema de fantasia, lançamentos de filmes, jogos e tal. Também com esse tema. Lugares fantásticos criados pelo cinema. Nárnia, Terra-média, Hogwarts... 20 anos de Harry Potter! Ai, que bom! Tô louca pra ver essa reportagem. Temos aqui o bolinho do Harry, os livros, a autora, curiosidades, filmes, parques, exposição, peixe de teatro. Aqui já temos Game of Thrones, um pouquinho das casas de Game of Thrones. Um pouquinho dos personagens de Game of Thrones. E o spoiler que vamos parar por aqui, então. Vamos começar pela camiseta. Tem uma qualidade maravilhosa. E é muito legal na Nerd ao Cubo, porque a gente pode ter uma camiseta nova por mês. Não se preocupar em comprar camisetas diferentes e estilosas, porque já vai vir uma camiseta diferente e estilosa pra gente se vestir. Tudo mesmo é diferente. Temos aqui, então, o trono de Game of Thrones, né? O trono de ferro. Uma camiseta maravilhosa, cheia de dragões com trono de ferro. Vermelha, fogarelo. Muito legal. Cores incríveis. Tô lá na primeira temporada. Mas um dia eu juro que eu alcanço os episódios que estão saindo atualmente, eu juro. Mais uma camiseta incrível aí. Da Nerd ao Cubo, então. E a qualidade é realmente muito boa. Bem fofinha, bem maravilhosa. Ai, gente. Olhem que lindeza. Um avental maravilhoso. Sou tão atrapalhada que eu sujo sempre minha roupa, agora eu posso cozinhar com isso. Mas sou tão, tão, tão atrapalhada que eu acho que vou ficar com pena até de usar o avental. É um item super diferentão. Nunca tinha recebido, nem visto, avental nas botas. E é de Harry Potter, gente. Ah, com saudade de itens de Harry Potter nas caixas. Tem bolsinho aqui, ó. Dá pra colocar as colheres que tá usando. Amei muito mesmo. Apaixonada. E agora já no universo de Senhor dos Anéis, que temos aqui, então, as maiores sagas do momento, né? Tcharam! Uma plaquinha. You shall not pass. Frase clássica do Gandalf, talvez a frase mais famosa do Gandalf ever. Plaquinha muito bacana. Fica muito legal na porta, né? Tipo, pessoas não passem do meu quarto, por favor. O item super bacana também. Mais um item relacionado à Zelda. Porque, afinal, a caixa, né? Já foi de Zelda, foi do Link. E esse aqui é o escudo do Link em forma de chaveiro. Olhem que lindão. Muito lindo de ferro. E mais um item super legal aqui da Ned ao Cubo. E mais um item de Senhor dos Anéis, que temos por aqui também. Que é um bóton do olho de Sauron, pra minha coleção de bótons. Que eu tô arrasando, porque eu tenho um bilhão de bótons. Um mais legal que o outro. Último item da caixa é este livro maravilhoso da Dark Side. A Ned ao Cubo tem essa parceria com a Dark Side. E de vez em quando vem um livrinho maravilhoso deles. E esse aqui é uma biografia do Tolkien, o criador de Senhor dos Anéis. E aqui está o livro, aberto. Ele tem uma textura maravilhosa. Parece que ele é de um veludinho, assim, não é, mas parece. Um relevinhozinho dourado. E as folhas, olhem aqui, ó. Super envelhecidas e lindas. Gente, que livro é esse? É pra expor mesmo, né? Porque não é pra deixar guardadinho, não. Meu Deus! Temos um pôster também. De um lado, temos o próprio J.R.R. Tolkien. Fumando o seu cachimbinho. E atrás, um mapa da Terra-média. Lindíssimo! Pôster fodado, com qualidade nota 10 também. Ó, livro, tem algumas imagens, aparentemente. As folhas gastas, mais imagens. Baita de um livrão, não concordo. E aqui, temos também, ó, um marcador. Algo muito útil, que todos os livros deveriam ter e não tem, infelizmente. Temos aqui mais isso aqui também, ó. Achei perdido. Ah, olha que legal! É um pôster, achei que já tinha acabado os itens e não. É um pôster da Darkseid também, ó. De King of Thrones. E aqui, temos alguns livros lançados pelo Darkseid. No tema de fantasia. Muito bacana. E também, a qualidade super boa. E agora, gente, eu vou fechar a caixinha ali, dobrar ela do avesso. Pra gente ficar só com o link bonitinho. E já vem. Pronto, mais uma caixinha maravilhosa. Pra minha coleção de caixas. Eu juro que quando eu coloquei meu canal com o nome fora da caixa, eu nem imaginei que eu ia ter uma relação tão grande com caixas no futuro. E eu amo caixas. E vejo que eu escolhi muito bem o nome do meu canal mesmo. Porque minha vida tá girando em volta disso, né? E essa aqui é uma caixinha super especial. Que vai ficar aqui de enfeite, com certeza. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Desse unboxing da Nerd ao Cubo com tema de fantasia. Tinha, inclusive, um avental de Harry Potter. E reportagem de Harry Potter. Que me conquistou demais. A caixa tava incrível. A camiseta nota 10. Amei tudo. Comenta aqui embaixo qual dos itens que vocês mais gostaram. Eu, obviamente, preferi o avental da Grifinória, né? Mas tava tudo muito, muito incrível. O link da Nerd ao Cubo tá aqui no box de informações Pra quem quiser comprar a sua, fazer a sua assinatura da caixa também. Muito obrigada, Nerd ao Cubo, por terem me enviado mais essa caixa que eu amei. E pra mostrar que vocês me acompanharam aí no vídeo até o finalzinho. Não me abandonaram. Comentem aqui embaixo. Este avental de Harry Potter arrasou. E daí eu vou saber que vocês viram até o final. E vai ser a nossa piadinha aqui interna. Pra quem não viu o vídeo até o final e não vai entender nada. Então, muito obrigada por estarem sempre comigo. Um beijão. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho